Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 4 de dezembro de 2020, sexta-feira, deixa eu ver se dá pra mostrar o horário aqui 5h26 Hoje é o quarto dia do desafio, corrida no ar 200km As explicações detalhadas para esse desafio estão no primeiro vídeo dessa série, vou deixar o cardzinho aqui No final eu deixo a miniatura pra playlist, dá uma olhada lá, informações completas Esse horário bem cedinho é melhor correr porque tá mais fresquinho, mesmo assim acho que a umidade está alta Capaz de chegar com essa camiseta bem suada O difícil é acordar né, 5h da manhã, comi uma banana, me troquei, tô indo nadar Vou fazer a natação ali na ACM, abri às 6h, vou fazer aqui um trecho de 4,5, 5km até a natação Nado e depois eu corro de novo pra cumprir a meta aí Na hora que vai começar a correr Mano a perna cansada, a perna pesada Sequência de vários dias treinando Meu tempo de descanso é o tempo que eu tô trabalhando né, em casa Olha o ônibus que eu pegava Então eu descanso em casa trabalhando Eu fico sentado lá no computador e dormi cedo né, pra descansar bastante Esse é o tempo de descanso, mas cansa viu né Agora tá com 1,5km mais ou menos Depois que começa a correr melhora Acho que é só a inércia, o começo ali Que dá aquela sensação, mas depois melhora Agora se não melhorar, você ficar muito cansado Eu já tô pensando aí, numa semana de descanso Semana de descanso significa treinar menos Cheguei aqui na ACM 5km, hoje eu consegui fazer uma voltinha a mais Deu um pouquinho mais Ainda tá com o tempo Ainda tem um pouco mais de 5 minutos pra abrir Dava até pra correr mais um pouquinho, mas tá bom já Então vou nadar Aqui a marcação do GPS Se quiser dar uma pausa pra ver com calma Na sequência eu mostro a segunda corrida Depois da natação Já estou nadado 2.700 metros E agora a segunda corridinha do dia Voltando pra casa Bom oi, vamos lá A 14h A 14h Emprendança do ADHD Ela está acompanhando No tô Toda Vai Vamos lá. E chega né, acabou, fica aqui no sol para ter mais luz, vou deixar aqui a marcação do GPS dessa segunda corrida, 28 minutos é isso, 4700, essa subida no final dá um gás aí, e é isso pessoal, não sei se agora final da tarde eu vou pedalar, se eu conseguir pedalar no final da tarde, aí não preciso pedalar no fim de semana, que daí já vai bater a meta aí do pedal. Então continue acompanhando, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, participe do desafio também, todas as informações lá no primeiro vídeo, na descrição do vídeo, deste vídeo, tem o vídeo oficial, o estravo oficial, 28 minutos, 5,710. Deixar aqui o acumulado até agora, desses 4 dias de corrida, hoje eu não corro mais, não sei se aconteça alguma coisa, mas bem pouco provável, corrida só amanhã agora. Tamo junto, um abraço, falou!